Reggae Music Reggae Music Reggae Music Reggae Music Ficou com tesão no brilho do cordão Nem pense em romance, ela só quer tapão E assim ó Tranquilão fumando, tô bom por aí Sempre na onde eu não deixa a vibe cair Se quiser colar, venha só Me seguir, mamá, mamá, baby Foda que eu e ela era só, era só Aquela raba fora do normal Ela disse que quer conhecer fortão Piscinou no meu fogo, estilo vetinho criminal Essa bicha desconsiderando o nego A nega é coração de gelo Essa bebê cara é foda, ela me deu um gol Ela não quer mais amor, só quer um isqueiro Essa bicha desconsiderando o nego A nega é coração de gelo Essa bebê cara é foda, ela me deu um gol Ela não quer mais amor, só quer dinheiro Lipe, amor, carabe, o capritão Joga na, joga na, joga na, joga na, pressão Essa bebê cara é foda, ela me deu um gol Essa bebê cara é foda, ela me deu um gol Essa bebê cara é foda, ela me deu um gol